Oi! Oi pessoal, vamos fazer bolachinha de nata? Peraí mãe, não vai ser assim? Oi gente, tudo bem? Tudo bem pessoal? Olha quem eu trouxe hoje. Então meninas, hoje a gente vai fazer uma receitinha de bolachinha de nata caseira aqui, ela vai fazer, né mãe? É uma delícia, maravilhosa, com goiabada também. A gente vai fazer aqui e vai mostrando pra vocês certinho. Aqui já tá a nata, olha o tanto de nata, bastante. Tá um, quanto de por real? Umas duas colheres, agora o ovo. É bem gostosa, fica bem macia. Mais um, são dois ovos. Dois ovos. E é bastante nata. Quantos de açúcar? Um litro. Um litro de açúcar. Alô, tô com coca aí. É bastante açúcar, fica bem gostosa. Agora vai misturar, até como ficar como? Ela vai virar uma, tipo, uma massa. Aqui é uma... Ela fica bem cremosa. Então ela vai mexer até ficar bem cremosa, aí depois você vai começar o trigo? Depois vai o trigo. Ah tá. Ó, ela tá de toquinha. Que uma delícia, faz sem ser essa aqui, na minha cidade. Então ela vai mexer, depois que ela mexer, eu mostro pra vocês ela colocando o trigo. Tô atrapalhando ela. Assim já tá bom? Tá. Olha o ponto que fica. Bem bonita. Aí agora ela vai pôr o trigo. Tem que pôr mais ou menos meio litro de água. Meio litro. Agora é mexer? Mexer, depois tem que massacar a mão. Mais ou menos meio litro de água. A água da torneira. Temperatura da torneira. Nem água, você não precisa esquentar não. Aí vai mexendo? Eu já vou pôr a água. Meninas, agora ela vai mexer. Aí quando ela tiver no ponto pra amassar na mão, quer que tenha que tacar a mão também. Aí eu mostro pra vocês de novo. Agora ela já começou a amassar aqui, ó. Olha o jeito que tá. Ela colocou um pouquinho mais de trigo. E agora ela tá amassando na mesa. Tem que ter força, meninas. Né, mãe? Tem que ter força. Tem que ter bastante força pra amassar. Porque se não tiver força, não sai nada feito, né? Não. Isso aqui cansa. O mais ruim de fazer isso aqui é amassar. E eu já tô cortando as goiabadas. Pra ajudar. Isso é mais rápido. Eu tô cortando já as goiabadas. Bem fininho. Aí depois na hora de enrolar. E eu vou mostrar também. Tá boa a massa. Minha mãe vai esticar na mesa. E vai repor esse recheio aqui, ó. Agora eu coloco o óleo na forma pra não grudar as bolachinhas. Quantos pacotes mais ou menos arrendei aquela ali? Dois? Dois, três pacotinhos. A gente já fez bolachinha hoje, meninas. Três pacotinhos desse jeito aqui, ó. Dela pronta. Ela fica uma delícia. Uma delícia. Eu tô ajudando a uma vovó hoje. Ela, ó. Eu tô ajudando a vovó aqui, ó. Ó. Ela tá ajudando a vovó. Tá difícil. Ela tá querendo mamar, que eu encolho. E eu sou da vovó, né? Massa. Como eu não tenho pau, querido. Ah, negócio de enrolar. Pau de enrolar, eu rolo com isso. Aqui ela vai enrolar. Ela vai esticar bem, né, mãe? Colocou o trigo aqui, ó. Pra não grudar. Eu já lavei a mão, tá, gente? Quem não tem cão, quer se como um gato? Um gato? Aqui é luxo, 100 litros. Ó quem tá aqui, ó. Ela quer ajudar. Não quer ficar aqui. Oi. Oi, mamãe. Aí vai colocando as tirinhas de... De goiaba. Agora é só puxar. Aí fez isso. Aí corta. Depois é só enrolar, menina. Deixa bem fininho. E vai fazendo isso em todas. E vai fazendo. Tinha aí do lado da banho, quanto isso, né? Da banho na lua, quanto isso, ó. Ela enrolou bem enroladinho, assim, ó. Ela colocou as vaiabas, ó. Eu tinha mostrado. Aí ela enrola bem enroladinho. E vai colocando nas fãs, ó. Vai cortar. Quanto maior, mais ele rende, né? Menorzinho. Sabe mais delicadinho. Não rende muito, não. Demora encher o pote. Mas é assim que ela faz, meninas. E olha, ela já fez... Aquela lá... Aquele tanto lá que ela tinha esticado. Deu esse tanto aqui, ó. Já tem que falar. Um bolinho. É. É bastante. Aí falta o que é lá ainda. Toda já enrolada. Acabou, olha. Na hora de comer... Churrasco, né? De medalhão. Tá tudo certo, ó. Tá assando mais ali. Não, olha, menina. Essa já tá assando, ó. Já assou mais um tanto, já, ó. Não sei que temperatura é não, mas tá assando. Olha, tanto que já deu. Deu bastante. Bem moreninho. Espero que vocês tenham gostado e façam essa receita em casa. Olha a delícia que é, ó. Bem macio. Ó. E meu... Já tô levando três aqui embora. Uma delícia isso daqui, meninas. E espero que vocês tenham gostado da participação da minha mãe. E se gostou, deixa aqui embaixo o gostei. E se inscreve aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.